Vamos até o Conjunto Bugio, vamos mostrar uma situação, uma situação que precisa realmente de ajuda da população. Exatamente o que aconteceu, uma senhora de 67 anos, ela cria mais de 100 gatos. 100 gatos, Abaima, não é? Mas será que está tudo numeradinho? Será que cada gatinho tem o seu crachazinho? É, eu sou apaixonado em gato. Eu aprendi a amar gato através da minha irmã, a Beth, lá em São Paulo, ela ganhou uma gata, gostei da gata, ganhou o gatinho, gostei do gatinho, me apaixonei por gato. Mas essa senhora de 67 anos, gente, ela não tem condições em arcar com as despesas. A cada dia vai chegando assim mais e mais um animal e os custos vão aumentando, a coisa vai se complicando e vamos entender exatamente como isso aconteceu e vamos também, mais que isso, vamos ampliar essa informação, tá certo? Eu prometo pra você, logo após a reportagem especial, a gente amplia esse assunto muito sério. Reportagem Leonardo Barreto. Alô, Léo, bom dia, boa semana. Balança aí, Léo. Miau, 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 miau. Há três meses o Balanço Geral esteve aqui no Conjunto Bugio para mostrar a situação de uma casa com duas idosas que estava tomada por gatos. Elas pediam ajuda, os vizinhos também reclamavam bastante da situação porque os gatos já estavam trazendo muitos transtornos. Agora, nós estamos de novo aqui no Conjunto Bugio e o problema é bem parecido. A dona Maria do Carmo cuida de centenas de gatos. Os gatos vieram parar aqui, nesse centro social do governo do estado e numa área externa, ela consegue trazer ração, trazer água. Segundo ela, os gatos são abandonados diariamente por aqui. Dona Carmen, sempre tem gente jogando gato aqui, é isso? As pessoas abandonam, abandonam novinho, ainda com os olhos fechados, gata com gesto, parida, né? De toda forma, abandonaram um saquinho aqui, uma vez o caminhão, esse caminhão, desse caminhão que fica aqui, passou por cima, que chatou, uma correu para ali, todo quebrado. A médica, a doutora Leila, veio e socorreu, a outra ficou ali, socorri uma branquinha, mas o resto foi, o carro passou por cima. As pessoas que fazem isso não tem amor, amor nem a si próprio. Porque como é que pode a pessoa ter um animal dentro de casa e chegar aqui e abandonar? A menina, a semana passada, a menina chegou aqui e falou, olha, eu vim trazer esse gatinho porque aqui, me disseram que aqui é um canto de doação. Eu disse, não, minha filha, eu não vou botar esse gato não, aqui não, porque é um gato lindo desse, bota aqui, os gatos estão doentes, estão com gripe. Nós viemos até a Elan, uma ONG que trata da legislação e também do cuidado com animais, que é presidida pela Nazaré, para saber o que é que pode ser feito lá no bairro Bugio. Nazaré, você já conhece a situação, né? Ali é um ponto de abandono, já esteve lá, o que é que é possível fazer para resolver aquela situação? Lá é o CSU, é um órgão do Estado, lá é um ponto de abandono, que quando eu comecei há oito anos atrás, já era um ponto de abandono. Eu já estive lá várias vezes, já tirei animais de lá, mas não resolve. Se você não impede que abandone lá dentro, então você tem a obrigação de alimentar, você tem a obrigação de castrar e de providenciar a campanha para resolver isso. São muitos animais, né, Nazaré? Aquilo chama a atenção. Sim, são muitos animais, como vários pontos de abandono na cidade, porque como não tem nenhuma política pública para animais no Estado de Sergipe, simplesmente as pessoas vão produzindo filhotes e vão jogando em algum lugar. Isso é crime sim, lei 9605 de 98, artigo 32, e a lei 8366 de 2018, que é o Código de Defesa Animal do Estado. De Aracaju, Leonardo Barreto, para o Balanço Geral. E outra coisa, vai aí também muita irresponsabilidade de muitas pessoas que não têm a menor condição em adquirir, em ter o seu animalzinho, tem um animal, trata um animal feito coisa, porque aí o animal cresce e por aí vai, e aí essa sensação tremenda de abandono não pode também, né? Quem tem um animal tem que ter essa responsabilidade, minha gente. Responsabilidade. É respeito para com o animal. Não pode abandonar, tem que haver políticas públicas sérias nesse sentido. Castramóvel, por exemplo, é importante, porque essa população, ela cresce de maneira impressionante. Eu estava lendo, inclusive, dados, eu vou conversar aqui com a doutora Daniele, a respeito disso, dados impressionantes do aumento da população, porque se procriam com muita rapidez. Tanto os cães, quanto os gatinhos, eles se procriam. E como é que fica essa população, digamos assim, flutuante? Fica pelas ruas? É isso que acontece? Sobre essa situação de abandono de animais. São 7 horas e 8 minutos, vamos conversar agora com a advogada Daniele. A Daniele vai conversar conosco, Daniele do Santos Ferreira, da Comissão de Defesa dos Direitos da OAB. Daniele, seja muito bem-vinda. Boa semana para você. Bom dia, querida. Tudo bem? Obrigada, bom dia, Sérgio, e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Daniele, eu participei, doutora, recentemente, de uma campanha com relação aos animais. Eu nem sabia que os animais, até interessante para comentar contigo, que os animais eram tratados como coisa. A coisificação, Joel, olha que coisa. Agora não, há uma lei em tramitação, me parece que já chegou ao Senado, para se mudar isso. Eu nem sabia dessa situação dos animais. É uma situação que muita gente não conhecia, porque o nosso Código Civil, ele trata os animais como semoventes. A definição mais simples de semoventes seria uma coisa, algo que tem movimento próprio. Então, seria esse o tratamento que o Código Civil dá aos animais. Então, esse status de coisa, que a população ainda tem, porque de fato é a legislação brasileira que trata os animais, é um conceito que a gente acaba percebendo em atitudes como essas. Você pega um ser vivo e o abandona e o joga à própria sorte, como se ele fosse qualquer coisa, como se ele fosse um objeto que não tem valor. E a aprovação do projeto de lei da Câmara, número 27 de 2018, que foi votado semana passada no Senado, é um avanço, a gente entende como um avanço, porque esse status jurídico de coisa e os animais agora serem reconhecidos como sujeitos de direito, já é um avanço até para o olhar que a sociedade vai ter para esse ser vivo. Seria uma sociedade biocêntrica, ou seja, todos os seres vivos merecem respeito e são sencientes, ou seja, sem assim, é S-E-N-C-I-I-N-S, não é? Sem ciência, não são? Sem ciência. Ou seja, doutora, eles sentem. Isso é comprovado. O termo sem ciência realmente é um termo que a legislação do direito animal, ela já se utiliza nessa construção científica para demonstrar que o animal é um ser que ele tem a capacidade de sentir. Ele sente medo, ele sente dor, ele sente fome. Então, todas essas reações que o ser humano está sujeito, o animal também está, sabe? Então, assim, é importante que a população tenha essa noção, e aí eu falo desse avanço porque é muito importante. Aquela hashtag animal não é coisa, não é algo muito simples, é algo que realmente nos faz enxergar os animais como dignos de respeito. Eu participei, te falo dessa campanha nacional, é muito importante essa conscientização, porque há países na Europa, inclusive, muito avançados nessa questão, e nós estamos assim, eu nem sei como é que nós estamos, nós estamos na pré-história, no que se refere aos animais, a falta total e absoluta de respeito para com nossos animais. Exatamente, você citou bem países da Europa, a Áustria, no ano de 89 já reconhecia os animais como seres sensientes, nós temos a Alemanha, nós temos a França, a Nova Zelândia, Portugal, então vários países já entendem que os animais devem ser tratados com dignidade, com respeito, porque eles são seres vivos, é uma coisa tão óbvia, né? Então, assim, a gente está discutindo e vê esse caso aí de Dona Carmen, é um caso que a OAB já tem conhecimento desse caso, é um exemplo de vários na cidade, a gente precisa salientar para a população que ali é um órgão público. Então, assim, Dona Carmen, ela não tem a obrigação de alimentar aqueles animais, de dar pelo menos uma vida digna, mas ela faz porque ela ama, e é preciso que se entenda que essas pessoas não podem ser vistas como doentes, como criminosas, elas estão fazendo algo que é dever do Estado. E não tem outra forma de se fazer isso, ela não encontrou uma outra solução. Exatamente, então assim, é preciso que se entenda, é dever do Estado, os animais são tutelados pelo Estado, então, é obrigação dos gestores promover políticas públicas com relação aos animais, porque essa questão do abandono, ela se repete em vários órgãos públicos. Eu posso citar um caso aqui que a OAB acompanha desde o ano passado, que é uma situação da Coidro, né? A Coidro é uma empresa estadual, na qual existe uma colônia de gatos que já, assim, perdura há muitos anos, e a solução que a gente encontrou com os gestores do local foi o seguinte, estabelecer um diálogo com o município, porque existe um castramóvel da Prefeitura, esse castramóvel, sete meses depois, apareceu lá na Coidro, castrou os machos, e as fêmeas, elas foram castradas, Cossinho, como? Através de doações, funcionários, existem duas funcionárias lá, que são guerreiras, tipo Dona Carmen, que cuidam, que alimentam, e são vistas com desprezo. Sempre há essas pessoas, né? Exatamente. As pessoas heroínas que são taxadas, como dizer, equilibradas, mentais, pessoas irresponsáveis, que, aliás, acabam pagando pelo próprio heroísmo. E a solução qual seria, Daniela, além dessas políticas públicas que precisam avançar demais, o que a gente pode fazer? A gente fala sempre que é educação. Educação é o caminho, então as pessoas precisam entender que um ser vivo que está sob os meus cuidados, eu tenho que ser responsável por ele, eu não posso cometer crime. Então, a partir do momento que um gato, uma gata, dá uma cria, e eu pego lá junto àqueles animais numa sacola e jogo como se eles nada fossem, é uma questão que a população precisa entender. Isso é crime. Isso é crime. Essas pessoas que fazem isso são criminosas, não tem outro nome a dar, sabe? Então, é assim, é uma situação que a gente fica com o coração na mão, porque entende que são pessoas que estão tirando, às vezes, da própria boca para poder alimentar esses animais. É muito triste isso. Eu te aplaudo, te aplaudo, porque eu sou um cachorreiro, eu já tive canil, sou completamente apaixonado pelos cães, eu tenho... Eu me emociono vendo um cão, de verdade, principalmente os cães abandonados, os cães que estão nas ruas, que estão sofrendo, tem uma verdadeira paixão mesmo, algo assim que foge do meu controle. E também, assim, eu te pergunto, até aproveitando a sua presença, e com relação a condomínios, né? Nós já vimos aqui, inclusive, uma matéria muito elucidativa com relação a uma moça que tinha uma limitação, tem uma limitação visual, ela é jornalista, já tinha adquirido ali uma filhote para ser cão-guia, e ela era proibida de transitar com cão-guia no condomínio. É um absurdo, porque a gente precisa entender que há meses atrás, o STJ, ele decidiu que os condomínios, eles não podem criar normas genéricas para proibir animais em condomínios. Essa proibição, ela só pode ocorrer se, de repente, esse animal trouxer um risco de segurança para a saúde dos moradores, e que não era o caso. Então, existe toda uma situação que os condomínios precisam observar, porque não se pode proibir morador de ter animal dentro da sua unidade. Então, assim, foi um caso que a gente viu, chocou até setores aqui da nossa sociedade, porque é uma proibição absurda, né? Verdade. E só para a gente fechar, também temos nossos deveres. Nós, que temos animais, rapidamente, eu gosto muito de localizar uma experiência pessoal, uma pessoa da minha intimidade, ganhou um cachorro, e esse cachorro foi levado até uma pessoa também da minha intimidade. Falei, e o que você vai fazer quando esse cachorro crescer? Você vai cuidar, realmente, desse cachorro? Ele vai depender de você, vai despender um custo, há um valor a ser utilizado na manutenção, na tosa, no banho, no veterinário, e agora essa pessoa não sabe o que fazer com o cão um ano depois. Aí vem me perguntar, eu digo, eu não te avisei? E os nossos deveres, quais são, doutora? Exatamente. Essa questão de adotar um animal é assim, tem que ser uma decisão com muita responsabilidade, porque o animal, ele vai crescer, o animal, ele tem comportamentos que muitas vezes a gente não espera que ele tenha, isso é natural. Late, o latido, o gato também é o miado, passarinhos que cantam demais. Isso, então é importante que você veja o local que você vai disponibilizar para aquele animal, o porte do animal no futuro, como é que ele vai ficar. Eu tenho condições de alimentar esse animal, eu tenho condições de levá-lo ao veterinário, eu tenho condições de dar atenção para esse animal também, porque não é simplesmente deixar o animal em casa e passar o dia fora na rua, e simplesmente desprezar que ali se trata de um ser também com sentimentos. Então, sim, nós temos deveres para com os animais também, a partir do momento que a gente adota um bichinho e leva para a nossa casa. Perfeito, eu tenho perguntas aqui, o nosso diretor Pedro me printou. Eu tenho, é o Geron Santos, eu tenho um chalé aqui em Porto da Folha e já adotei alguns gatos abandonados também, preciso saber como faço para castrar essas fêmeas, doutora, porque os machos eu mesmo consigo, porém as fêmeas, eu estou dando injeção, mas sei que com o tempo pode prejudicá-las, a primeira pergunta. Com relação às fêmeas, realmente é mais difícil a castração, o tempo do pós-operatório da fêmea também é maior do que o macho, então assim, a cirurgia do macho é muito mais simples. O castramóvel mesmo aqui no município de Aracaju, só castra os machos, as fêmeas ainda não são atendidas. O ideal é que essa pessoa, como ela adota, ela pega animais de rua, ela procure clínicas parceiras, porque existem veterinários que dão desconto, oferecem um desconto para pessoas que resgatam animais, né? É o que ele está perguntando. É o que pode ser feito, é buscar parcerias, ir atrás de ajuda, porque no momento ele é de Porto da Folha, né? Geron Santos, e também, só acrescentando, doutora, adotou duas cadelas também, preciso castrá-las, existe alguma ONG, que você está respondendo, que possa me ajudar? É, ONG é muito difícil, porque as ONGs, elas já fazem um trabalho que é, como eu te disse, do Estado, né? Então assim, as ONGs, elas já vão em busca de parcerias também, de profissionais da medicina veterinária, que oferecem esse suporte. E eu quero aqui agradecer a vários profissionais que existem na nossa cidade, que oferecem, de certa forma, uma ajuda, porque existem pessoas que vão lá, que resgatam, e algumas clínicas dão esse suporte, né? Como podem também, né? Mas assim, o ideal é ele buscar ajuda com alguma entidade que tenha uma clínica parceira, para que possa oferecer essa ajuda, né? E importante também, Daniela, agradecendo muito a sua presença, mas para a gente finalizar, essa conscientização, o quanto essa conscientização, e eu acredito, doutora, que isso, como sempre, né? Deva se iniciar na base, nas crianças. Não dê de presente um animalzinho, se você não tem consciência do que você está fazendo. O amor tem relação direta com responsabilidade. Não é isso, doutora? Exatamente. A gente percebe que essa questão de presentear a criança com um animal, muitas vezes não vem acompanhada de informações, de noções de responsabilidade, de amor, de respeito para com aquele animal. Então, quando você não educa uma criança, né? Para entender que se trata de um ser vivo, o resultado pode ser muito ruim. Um exemplo disso é a Páscoa. As crianças ganham muito o coelhinho, porque o coelhinho é bonito, mas depois da Páscoa, o índice de abandono de coelhos é muito grande, porque o coelho cresce. O coelho tem um comportamento que muitas vezes as pessoas desconhecem. Ele pode ter um comportamento muito assustado, arredio, né? E aí as pessoas desconhecem essa realidade do coelho e abandonam. Acham que é bonitinho, pode levar na cama, pode ficar brincando. Ele não é esse tipo de animal. Então, é importante, né, doutora, que nós tenhamos essa consciência. Vamos acompanhar atentamente também essa lei, que é da maior importância, é fundamental, e que a gente possa, afinal, mudar esse quadro. Eu vejo na rua, às vezes, esses veículos de tração animal, cavalos sofrendo tremendamente. As pessoas não têm consciência de que aquilo ali é um ser. É uma coisa muito séria, né, doutora? Exatamente. Essa lei, ela foi agora remetida para a Câmara, porque ela é de origem da Câmara dos Deputados, né? A gente espera que, passando na Câmara, indo para a sanção presidencial, de fato, se vê uma campanha educativa em cima disso, porque não é só aprovar uma lei, a gente sabe que tem toda uma situação, né? Você entender que a sociedade precisa ser educada para respeitar uma vida e um ser vivo, é um trabalho que pode começar nas escolas, em casa, em todos os lugares. Maravilha, doutora Daniela Ferreira. Eu estou contigo, sou teu parceiro de verdade. Eu acredito muito que a gente deva lutar, não devemos desistir. Isso. E passando, principalmente, sobre essa conscientização, o caminho a essa consciência, campanhas permanentes, isso que nós estamos fazendo agora aqui no Beijo é Manhã, criando exatamente essa consciência coletiva. Cuide do seu animal, tenha respeito por ele, amor, mas responsabilidade. Amor, mas dedicação também. Isso. Ou então, não tenha esse animal. Exatamente. Eu quero agradecer o espaço que a TV Atalaia sempre dá para essa temática dos direitos dos animais. A gente fica muito feliz, porque esse é um avanço da sociedade e a emissora entende que a população precisa também ser conscientizada sobre esse assunto. Estar aqui discutindo, conversando contigo, aprendendo contigo, já é um grande avanço. Exatamente. É um respeito para os nossos queridos animais. Doutora, mais uma vez, um bom dia. Eu agradeço, Sérgio. Um ótimo trabalho para você. Muito obrigada. E boa semana. Bom dia também. Somos nós quem agradecer.